Final de ano aí, mais dinheiro circulando e a bandidagem tá como? Tocando o terror. Dá só uma olhada aí, cara. Vai vendo que esse bicho é muito doido, ó. Anda igual um tabaréu, né? Olha lá como é que anda. Mas é bandido. Mas é bravo. Armado, esse homem entrou em uma loja, cara, lá em Ceilândia. Levou tudo o que podia. Tudo na maior cara de pau desse feliz. Olha só. Ele vai empurrando os outros, apontando arma. Me dá isso, me dá aquilo. Olha lá, arma apontada pra cabeça do cara e tudo mais. Olha lá. Pagando sapo, ó. Me dá mais. Dá carteira, me dá carteira. Cara, Daniela Brito tá com a gente aqui. Coloca a Dani comigo, vamos embora. Dani, o que esse engraçadinho conseguiu levar é com você. Muito boa noite. Oi, Fred. Muito boa noite pra você. Boa noite a todo mundo que nos assiste aqui no Cidade Alerta. Então, Fred, eu confesso que quando eu assisti esse vídeo, me deu bastante revolta de ver essa situação, né? Pessoas trabalhadoras ali e são pegas no susto por um cara, por um bandido. Esse homem, Fred, conseguiu levar todos os celulares das pessoas que estavam lá dentro trabalhando e também do cliente. E levou também, além disso, uma quantia de 550 reais em dinheiro. E também levou a chave do carro deste homem. Depois de pegar tudo, a gente consegue perceber aí pelos vídeos das câmeras de segurança, ele então sai tranquilamente, entra no veículo roubado e vai embora como se nada tivesse acontecido. Fred? Cara, o pior que tá vendo ali, tem grade pra caramba no estabelecimento do cara. Tem só essa portinha aberta, que no mínimo era uma porta que ficava fechada. No mínimo era uma porta que ficava fechada. Numa oportunidade, de repente, única, o bandido tomou conta. O bandido tomou conta. Tá vendo um carro branco lá fora, ali, mais do lado esquerdo dele, assim? Tá vendo ali fora? É o carro que o pilantra pega a chave já já e vai embora. E vai embora. Pra não voltar a pé pra casa. Ele pegou a chave do carro e foi embora de cá. Esse cara foi encontrado? Esse cara foi preso aí, Dani? Não, Fred. Esse homem não foi preso. Na verdade, esse crime aconteceu na segunda-feira, por volta de três e meia da tarde. O horário assusta, né? Mas isso mostra o quanto os bandidos não estão mais preocupados se vai assaltar durante o dia ou durante a noite. E aí, Fred? Esse homem, então, ainda não foi encontrado. A polícia só divulgou pra imprensa esse crime agora e, por isso, eu vou divulgar aqui o carro e a placa pra caso qualquer pessoa encontre pra que entre em contato pelo 197 o Disque Denúncias. O carro é um prisma prata da placa PAI 6B28, da placa PAI 6B28. A 15ª Delegacia de Polícia agora investiga o caso. Nós entramos em contato também com a Secretaria de Segurança Pública, que nos disse o seguinte. Que de janeiro até outubro deste ano foram registrados cerca de 759 roubos dessa mesma espécie, roubos a comércio. E somente na região de Ceilândia, onde ocorreu este assalto, foram registrados 141 casos de janeiro até o mês de outubro, Fred. Cara, eu não tô vendo nas imagens aqui a hora que ele entra no carro. Tem uma hora que ele entra no carro, mas entra numa paciência, sabe? Ele abre a porta, aí senta lá, deixa a porta aberta. Eu acho que ele tava até arrumando o banco, sabe? Tá arrumando o banco pra ele caber direitinho lá. Depois ele fecha a porta numa naturalidade e vai embora, cara. Pensa que ele foi rápido saindo, acelerando igual maluco. Não. Saiu naturalmente. Saiu naturalmente. Será que é essa hora? Olha lá, ele abre o carro, ó. Vai vendo aí. Você sabe quem é esse cara, já vai ligando pro 97 também, viu? Já vai ligando pro 97 também. Olha lá, demorou de abrir, tá vendo? Olha a tranquilidade dele pra abrir. Olha a tranquilidade dele pra abrir. Olha lá, porta aberta, deixa a porta aberta. Vai tal, tô aqui arrumando meu banco, retrovisor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Liga o carro e vai embora. Sei lá o que é que aquele cara aperta depois ali. Não sei se é pra fechar a porta, abrir a porta. Mas pior é que o bandido aí levou o celular, a carteira e também o carro. A placa do carro tá aí. PAI 6B28. Esse 6B é porque é aquela placa do Mercosul. Tá certo? Ajuda você a encontrar o carro e ajuda você a encontrar esse vagabundo aí. 197 é o disco de denúncia da polícia. Dani, muito obrigado pelas informações, viu? Valeu mesmo, querida.